Olha, isso aqui é costura de um calçado, né? Mas eu não estou em Nova Serrana, eu estou em Angelândia. Muitas pessoas, tanto daqui como de diversas cidades vizinhas, saíram daqui, foram para Nova Serrana trabalhar em fábrica de calçado. Mas hoje eu vim contar uma história diferente. Eu vim falar de um empresário que saiu de Nova Serrana e está trazendo aqui para a cidade de Angelândia uma fábrica de calçados. Está aqui comigo João Figueiredo, que é um empresário jovem, saiu daqui da cidade e vai contar um pouquinho da história para a gente, né, João? Opa, tudo bem? Sim, eu sou aqui da cidade, né? Nasci aqui em Angelândia, fui embora com 16 anos. Sou de uma família tradicional da cidade, é a família Machado. Meu avô muita gente conhecia e fui para Nova Serrana há 17 anos atrás, né, e estou aqui de volta. Explica para a gente aqui, isso aqui é um curso que está acontecendo? É, isso aqui é um curso. É um curso onde eu estou tentando qualificar algumas pessoas para estar fazendo a costura do calçado. Aí o curso, a gente tentou definir ele em duas fases, né? Uma é a seleção e a segunda fase é a fase operacional. Nessa fase de seleção, a gente pega a pessoa, traz ela, coloca ela numa máquina de costura, entrega para ela um papel e ela vai treinar um controle de máquina. Isso aí a gente vai avaliar, né, se a pessoa, ela leva jeito para isso aí. Infelizmente, há pessoas que podem vir a não levar. Depois disso aí, a gente dá continuidade no curso, né, onde vai ser aí mais seis meses, né, fazendo na prática mesmo. Eu acredito que é o período que a gente vai precisar para estar formando essa mão de obra. Essas pessoas que aqui estão, que segundo informações, são 15 pessoas que estão fazendo o curso, elas recebem, né, alguma ajuda de custo para a realização desse curso? Na fase inicial, né, de seleção, não. Mas a pessoa, assim que ela passou nisso aí, que ela começa a vir um período maior, a gente já coloca ela para fazer no prático, a gente viu a necessidade de estar dando uma ajuda financeira para a pessoa, para que ela possa, né, ter o tempo de vir aqui, dedicar aí, para poder aprender e manter o seu sustento básico em casa. Então, a gente está dando aí a ajuda aí de custo aí, de meio salário mínimo, para essa pessoa aí ter um suporte financeiro no período de curso. Aí, depois disso aí, passou seis meses de curso, essa pessoa vai estar apta, e eu vou estar contratando ela, e ela vai estar trabalhando e tendo o seu salário digno. Você, no caso, você está trazendo o material de Nova Serrana, colocando aqui, depois levando para Nova Serrana, como é que é isso? É assim que funciona, a gente corta a matéria-prima, traz aqui, aqui é feita a costura, depois eu levo essa matéria-prima de volta, onde vai ser acabado, né, o sapato e ir para o mercado. Para a realização desse projeto, vocês têm buscado alguma parceria? Sim, a gente, né, tem o apoio, né, do Executivo, juntamente aí com a Câmara dos Vereadores, ainda estão em fase aí de votação de projeto, mas a gente já tem o apoio deles, e em breve a gente vai ter aí uma ajuda para poder fazer esse sonho aí acontecer. Daria para fazer isso sem esse apoio? É possível? Como é que é isso? Financeiramente falando, é impossível de fazer, né, a gente tem uma logística de estar trazendo esse material para cá, essa logística, ela é cara, a gente precisa se instalar aqui, precisa de um local adequado para trabalhar, isso aí geraria também um custo, coisa que a gente não tem ficando lá. E a maior dificuldade é formar, né, a mão de obra, né, então assim, a gente sabe que o pessoal tem a necessidade de ter um ganho nesse período aí de formação, e é um custo alto, né, assim, uma instituição privada, ela não consegue arcar com isso aí sozinho. Quais que são as vantagens que o município vai ter, que o município e a população em geral vai ter com a realização, com essa fábrica implantada aqui na cidade de Angelanga? Eu acho que o emprego, ele só gera vantagem, né, tanto para a população, quanto para o município em si, e ainda mais para a economia, né, uma vez aí, para a gente conseguir realizar esse sonho de 100 pessoas, isso aí vai colocar aí, creio eu, média de 2 milhões na economia da cidade. Imagina aí 2 milhões na economia da cidade. Eu acredito que é uma vantagem para todo mundo. Eu pago impostos, esses impostos aí partem, é remetido ao município, e pessoas assim como eu não vai ter que largar sua família e sua cidade, e ir embora, né, ir embora exclusivamente pela falta de uma oportunidade de emprego. É isso aí, parabéns aí pelo projeto. Aqui é Helio Souza, do Gazeta dos Vales.